Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Midian Ferreira. Seja muito bem-vinda ao canal. Nesse vídeo, eu vou ensinar o passo a passo desses pazinhos gravatinha. Eu resolvi acrescentar aqui o tule e essas lantejoulas. Ficou uma graça! Esse daqui, eu usei três pedaços de fita de gorgurão com 9 cm. E esse daqui, o pazinho que eu vou estar fazendo junto com vocês, eu usei três pedaços de fita de gorgurão com 8 cm. Para combinar com a estampa de sereísmo, eu resolvi estar colocando essas lantejoulas aqui de conchinha. Eu gostei mais desse tamanho, o pedacinho de 8 cm. A diferença fica pouca, mas eu gostei mais desse. Você vai precisar de três pedaços de fita de gorgurão, número 9, com 8 cm, dois pedaços lisos e um estampado. Se você for estar usando, como eu fiz esse daqui, as fitas lisas, a parte que você vai colocar o tule, você só coloca um pedacinho da fita de gorgurão. E vamos lá! Eu vou estar selando aqui a estampada com a lisa. E para o acabamento, como eu não tenho a fita número 2, eu fiz o seguinte. Eu peguei um pedacinho com 9 cm, da fita número 9, e dividi ele ao meio, e dá pra fazer o acabamento dos dois lacinhos. O outro pedaço eu já usei aqui, nesse laço, eu vou cortar ao meio e selo. E vou dobrar, e ele fica na largura da fita número 2. Dobrei, selei, e vou reservar. Para saber, esse daqui eu vou reservar, que eu já... Aqui sobrou um pouquinho, eu vou tirar essa sobra. Para saber o tamanho do tule, eu faço o seguinte. Vou prender aqui... Com o alfinete. E faço o seguinte. Eu vou pegar aqui o tule. Vou colocar aqui, a pedacinho da fita em cima do tule. E vou ultrapassar, mais ou menos aqui da fita, 1,5 cm. 4,5 cm. E corto. Cortei. Eu vou estar usando... A fita dupla face. Vou pegar aqui esse pedacinho, vou selar antes. Esqueci de selar. E vou colocar aqui, a fita dupla face, na parte de trás dessa fita. Coloquei a fita dupla face. E vou iniciar a colagem dessa forma. Colo. Não tem importância que a fita dupla face, ela é branca. Mas aqui não vai ficar visível. Vejo aqui, deixo arrumadinho. E colo. Aqui passou um pouquinho do tule, eu vou e tiro esse excesso. Aqui também. E vou ver a mesma posição da estampa que eu usei nesse daqui. Eu usei aqui para baixo. Coloco aqui, uma por cima da outra. E vou pegar aqui a linha com a agulha. E vou unir. Essa foi a forma que eu achei melhor. Eu coloquei aqui um alfinete, mas eu achei que não ficou legal o acabamento. Quando eu finalizei o lacinho. Eu achei melhor assim, eu alinhavo. Não precisa dar aqui um nozinho no final da linha. Que depois eu vou tirar. Só para segurar essas duas citas. Aqui é o centro. Mas para verificar, eu posso estar dobrando. Para ver. Eu vou pausar que acabei esquecendo das lantejoulas. Vou pegar. Aqui estão as lantejoulas. Como essas lantejoulas são grandes. Eu contei. E vou estar colocando a mesma quantidade. Essa daqui que não tem como contar. Eu peguei uma colherzinha de chá. E coloquei aqui. Cheia de lantejoulas. Para ficar a mesma quantidade. Peguei aqui. E vou estar colocando aqui. Por dentro desse tule. Coloquei. Aqui ficou grande. Eu vou tirar essa sobra. Deixo mais ou menos meio centímetro. Segura aqui. Trago para cá. Essas lantejoulas. E vou trazer aqui a fita para trás. E vou ultrapassar mais ou menos meio centímetro desse alinhavo. E vou fazer isso do outro lado. Ultrapassei. Eu vou virar. Vou estar pegando aqui. A agulha com a linha. E vou dar seis pontinhos. Um. Dois. Dois. Três. E vou ajeitando. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis pontinhos. Não vou franzir agora. E vou tirar essa linha. Essa primeira linha que eu coloquei. Para segurar as vidas. Se você não conseguir tirar. Você corta. Essa daqui eu não consegui. E cortei. Que enganchou aqui no tule. Mas não tem importância. E vou puxar. Essa linha que eu. A linha V. E vou dar uma arrumadinha no laço. Pego aqui essa linha. E vou dar aqui essas voltinhas. E vou dar aqui uns pontinhos. Para essa linha não escorregar. Eu uso a linha de inalho plastificada. Você pode estar usando. Esse pazinho. Eu estou colocando ele. No bico de pato. Mas você pode estar usando. Na faixinha. Esse lacinho gravatinha. O bico de pato. Que eu vou estar usando. É o de cinco centímetros e meio. Mas você pode estar usando. Um outro menor. Vou cortar aqui. Essa linha. Vou estar colocando cola. Aqui na parte de trás. Do lacinho. E vou dando uma arrumadinha. Sempre observar. Na hora de estar colocando. O bico de pato. Colocar na mesma posição. Da abertura. No lado da fita. Que você colocou. Esse daqui. Eu coloquei na parte do tule. A abertura. Aqui onde eu pego. E vou fazer isso. Com o mesmo. Lacinho do outro lado. O bico de pato. Eu prendo aqui. Na fita. Dou uma arrumadinha. Esse detalhe. É muito importante. Porque se você colocar. Esse bico de pato. A abertura. Do lado contrário. Do lado contrário. Que você colocou esse. Vai ficar diferente. Na hora de colocar. Na cabeça da criança. Esse detalhe. Tem que colocar. Na mesma posição. Que colocar. O bico de pato. Nos dois lacinhos. Colocar aqui. Aqui. E vou colocando. A cola aqui. Quente. Para ficar bem firme. Essa colagem. O desculpa. Escorregou da minha mão. Coloco a cola aqui. E nessa aberturinha. Da fita. Para colar bem. Abra aqui. O bico de pato. E o acabamento. Ficou aqui. Por dentro. Do bico de pato. Eu posso. Estar apertando. Bem. Pego o isqueiro. Aperto. E esse é o resultado. Do pazinho. Você pode. Estar fazendo. Com três pedaços. Com nove centímetros. Ou oito centímetros. Como eu falei. Eu gostei mais. Desse daqui. Com oito centímetros. Até o próximo vídeo.